Vim aqui para falar um pouco, uma introdução ao Docker, né? Até por isso que o título da palestra é meio, assim, chamativo, né? Docker é de comer ou de beber, né? Bom, eu sou João Paulo Polis, eu sou técnico de informática na prefeitura de Machaco, no Rondon, no oeste do Paraná. Atualmente, eu já, agora eu sou tecnólogo em análise do meu sistema. Sou desenvolvedor full stack há mais de sete anos, sou voluntário na Mozilla, e sou entusiasta e utilizador de softwares e hardwares livres. E, às vezes, eu faço ponta de apresentador no programa tech. Bom, o Docker, essa tecnologia bem bacana que é o assunto dessa palestra. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui sobre a questão do Docker, é que ele não é bem um software de virtualização. Ele é uma forma de empacotar aplicações e criar ambientes controlados para essas aplicações. Ok? Aqui eu vou dar um parênteses, mais ou menos comparando a questão da virtualização tradicional com a forma que o Docker trabalha. Ok? Aqui nós temos a camada do hardware do servidor, daí temos a questão do sistema operacional, do host, no caso, do servidor, e daí, a partir disso, tem um hypervisor, que é o que controla as VMs, no caso. E daí, a partir disso, tem mais um sistema operacional rodando, com as bibliotecas binárias que são necessárias para poder rodar a aplicação que vocês necessitam, no caso. E daí, vem a aplicação. E daí, assim, em todas as aplicações que estiverem rodando, ali no caso. Agora, eu vou fazer um exemplo, basicamente, com essa mesma estrutura. Considerando aqui, por exemplo, um servidor que a gente trabalha muito lá no trabalho, no caso, aqui, um servidor com processador de 8 números, que são dois processadores T1, 16 dissipantes de memória de 2 GB, e 1 TB de HD em alguma forma de RAID. A gente tem, por exemplo, um Windows Server Data Center, que roda como sistema operacional do servidor. E aí, temos o Hyper-V, que no caso é o Hypervisor, que vai controlar as VMs. E alguns exemplos, assim, um servidor web, um servidor de e-mail e um controlador de Unify, por exemplo, que é um sistema de, basicamente, alguns aparelhos Wi-Fi mais profissionais. E daí, por exemplo, o servidor web tem que ter o Nginx, a PAT, se for o caso, o PHP, o MySQL. E daí, tem ainda o sistema operacional rodando acima do sistema operacional da máquina. E assim, acontece a mesma coisa que os outros. Servidor de e-mail, 9-Cort, o PHP, a PAT, o PostFix, rodando outro sistema operacional, e assim por diante, no caso. Para um exemplo. No caso do Docker, ele funciona com containers. Ele funciona de uma forma mais bacana. Da seguinte forma. Tem o hard-servidor, daí tem o sistema operacional. Isso não muda. O que muda é a partir daí. Ele não tem Hypervisor. Ele já vai ter uma forma, os binários das bibliotecas, e o aplicativo rodando. Só que de uma forma que é toda meio encapsulada. Então, uma não interfere na outra, necessariamente. Então, agora tem um exemplo com essa situação. Um exemplo de containers. Mesmo o servidor. Coloquei um outro sistema operacional, o Linux, no caso, para rodar. Que, na minha opinião, roda melhor o Docker. Até por causa do que a gente vai repassar mais para frente. E daí, aqui temos os mesmos exemplos que eu dei anteriormente. Só que não utiliza, não tem o Hypervisor. E, ao mesmo tempo, também não tem uma VM, um sistema operacional inteiro, rodando para cada um deles. Aqui dá um exemplo bacana, lado a lado, do porquê, de como isso influencia. E agora, isso daí é a principal diferença que diferencia um do outro. Da virtualização tradicional para os containers. Por isso, a virtualização tradicional, ela tem um gasto maior de memória RAM, mais processamento. e maior espaço em disco ocupado. Porque já tem que ter vários sistemas, vai ter mais sistemas operacionais ocupando o espaço que tem no HD. E, por isso, até que o logo do Docker é desse jeito. Para mostrar, fazer um parântese com a questão de um navio cheio de containers. Bom, agora, falando um pouquinho mais, que é uma plataforma open source, que foi desenvolvida em Go, que facilita essa criação e administração desses sistemas isolados, esses ambientes isolados. Ele utiliza do kernel Linux e alguns recursos para criar esses processos que possam ser executados de maneira independente. aqui tem um exemplo de uma divisão do LXC, que são os containers Linux, do Docker. Se vocês prestarem atenção, ali na questão do LXC, temos uma diferença que está tudo mais encapsulado ali. Você utilizou aquele container, ele já está tudo naquele container. É como se fosse uma coisa só. Entende? No caso do Docker, ele tem toda a questão de abrir os... Ele cria processos na máquina host. Ele não cria só um processo, ele cria vários processos e de uma forma que ele consegue deixar tudo bem, no caso, encapsulado. Lá é mais para sistemas Linux e o Docker mais para apps, aplicações, no caso. Bom, mas como utilizar o Docker? Primeiramente, tem que instalar. No final da apresentação, vai ter o link com o link e o QR Code para vocês quiserem ter o acesso para vocês terem. Cada um desses aí tem um link que vai para alguma página no site do Docker explicando como que instala. No caso aqui, eu vou trabalhar com uma VM Linux por o fato de, como eu expliquei, ele funcionar melhor no Linux. No Linux, tem uma forma mais simples de instalar do que você instalar, baixar um binário e executar. Ele já tem uma linha de comando que ele já faz isso para você. Então, por exemplo, você pega aqui, tem essa linha de comando. aqui está o AVM. Vou executá-la. Vai pedir minha senha. E a partir disso, ele vai executar todos os comandos que são necessários para aquela VM, para esse sistema profissional. No caso, essa VM que eu estou rodando aqui é um Ubuntu Server 18.04, que é a nova versão LTS do sistema profissional. E daí ele já executa tudo para poder instalar o Docker. No final, vai ter um comandinho que precisa ser executado para você deixar ele, vamos dizer, criar uns processos como se fosse você. Mais ou menos dessa forma. Bom, enquanto isso, eu vou indo um pouquinho para frente. Já apareceu aqui. Já instalou. Só preciso executar esse comando aqui, que está aqui. Inclusive, ele já está me dizendo aqui sobre certinho já com o comando. Só preciso pegar esse comando, copiar e colar. Pronto. A partir disso, o Docker está rodando, já está funcionando na máquina. Dependendo da situação, pode precisar reiniciar o AVM, a máquina? Pode. mas depende do caso. O que a gente tem que entender? O Docker, ele tem um arquivo chamado Dockerfile, que é esse arquivo que tem as configurações do container. Que é onde, basicamente, você diz quais são as... O que você quer fazer com aquele container? Você pega uma imagem que existe, que, sei lá, pode ser um Ubuntu, uma do PHP, de algum sistema, e você faz as alterações informando nesse Dockerfile. Todos os comandos que precisam fazer para daí estar na forma que vocês precisam. um exemplo bem simples. Bem simples mesmo. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui de um Dockerfile, que ele se baseia na imagem do Ubuntu e roda um comando para listar o diretório. A gente pode fazer isso daqui agora, que já temos a máquina virtual. Eu vou criar uma pasta aqui para um exemplo. Test 1. Eu vou criar esse arquivo, no caso. Dockerfile. Vocês têm que só tomar cuidado que o D é maiúsculo nesse arquivo. Ok? Então, a gente vai pegar o from, Ubuntu e vamos rodar com o run o ls. Pronto. Nós já temos o arquivo ali. Já tem o arquivo. Já existe o arquivo ali. Só uma pergunta, pessoal. Está muito pequena a letra para vocês? Tá? Deixa eu verificar aqui se eu consigo melhorar um pouquinho. Só um instante. acho que isso aqui talvez... Bom, não mudou muita coisa. Bom, vamos continuar dessa forma, então. tendo isso daí, você precisa buildar esse comando. Você criou o comando, mas ele não é só a situação. Você tem que fazer o build dele para poder utilizar. Certo? Então, aqui tem um exemplo de um Dockerfile. Esse daqui é um Dockerfile que utiliza alguns sistemas desenvolvidos em Laravel no trabalho. Mas, eu vou ter que adiantar um pouco. É o seguinte. Tem um comando que é o Dockerbuild. Que é esse comando que builda esse arquivo e você pode taguear, por exemplo, ele. Então, por exemplo, Dockerbuild. que eu vou pegar os arquivos que estão nessa pasta e daí eu vou taguear com menos T dizendo teste 1. Vamos lá. Beleza? Só que acontece. Lembra a situação que eu comentei sobre a questão do Docker? Não pode não estar rodando? É o caso que tem aqui. Vamos ver agora. Bom, eu vou iniciar essa máquina virtual aqui por enquanto. Depois eu vou indo um pouquinho mais para frente e daí depois a gente volta lá na questão da máquina virtual. Ok? Alguns comandos do Docker, por exemplo, temos o Docker Search. O que o Docker Search faz? Você pode, você coloca qual o nome da imagem que você está procurando. Ok? Então, Docker Search PHP. Docker Search Ubuntu. E daí ele vai listar para você quais são as imagens que tem. Mas você não necessita necessariamente utilizar esse comando para você encontrar as imagens. Tem um site que é o Docker Hub. Lá você vai encontrar as imagens de uma forma melhor. Eu sei que existem pessoas que preferem a linha de comando, tem pessoas que preferem a questão da internet, de uma página com toda uma questão visual. eu mesmo prefiro bastante trabalhar pesquisando as imagens no Docker Hub. Aqui eu fiz um exemplo com uma pesquisa com o PHP, que temos pesquisa em PHP, apareceu a imagem oficial do PHP, que é essa primeira. Tem várias subdivisões, depois eu vou mostrar um pouco melhor para vocês. E além disso, tem muitas outras que rodam, que tem disponíveis. o Docker Pool é basicamente o seguinte, eu sei que imagem que eu tenho, certo? Agora eu quero baixar essa imagem para eu poder utilizar. Então, você dá o Docker Pool e o nome dessa imagem, certo? No caso, se você quiser a imagem, eu preciso de uma versão específica. Dois pontos e a versão de acordo que está lá no Docker Hub, por exemplo. Deixa eu só verificar agora restartar aqui. Só vamos lá voltar no teste 1. Voltando à questão do build, certo? A partir do momento que eu dei o build ali, ele está pegando e baixando aquela imagem para daí poder fazer todas as configurações que eu coloquei naquele Docker File. Então, no caso ali, ele está baixando a imagem padrão, certo? Que no caso é a imagem do Ubuntu. Como que quando não tem os dois pontos, ele pega a tag Lestets, a última, a mais atualizada, no caso. Não sei pronunciar o certo. Olha, inclusive está aqui. Lattest. Mais atual. No caso. Daí, a gente pode fazer aquela situação, por exemplo, do Docker Search. Pesquisar, por exemplo, uma imagem do PHP e vai aparecer todas as imagens disponíveis. Ou pelo menos, é, vai aparecer as imagens disponíveis. Certo? Se eu quiser baixar alguma, eu posso dar um Docker Pool e dizer qual que é delas. Eu vou baixar do PHP. Só que no caso, eu sei que tem uma, uma tag específica que é o que eu vou trabalhar aqui. Que no caso é a versão 7.1 Apache. Então, eu vou colocar dois pontos e vou dizer qual é essa versão. 7.1 tracinho Apache. E daí, ele vai fazer o mesmo processo lá que aconteceu lá em cima quando eu dei o build. Ele vai baixar porque ele não tem no meu computador. A partir do momento que ele tem no computador, ele utiliza daquela imagem que tem cacheada, no cache do computador. Então, está baixando e daí ele vai extrair. nós vamos voltar lá e continuar então. Daí, a gente tem para executar um container. Então, o docker exec, os argumentos e o nome da imagem, dois pontos, a versão se for necessário. Daí, aqui eu tenho alguns exemplos e argumentos. por exemplo, se você usar o menos d, ele vai rodar em background. Ou seja, se você não usa esse comando, quando você fechar aquele terminal, ele vai matar aquele processo. Então, você está rodando lá um container. Se você está usando sem o menos d, ele vai matar aquele processo. o double flag name e o nome, você pode dar um nome para esse container que está rodando. O menos p, você diz, você mapeia uma porta do computador host para o docker. Então, por exemplo, eu quero mapear a porta 80 do computador host para o docker. Então, eu preciso dizer qual é a porta externa. Por exemplo, eu vou colocar 80 mesmo e a porta interna 80. Então, ele vai pegar o que tiver da porta em 80 daquele container do host e ele vai redirecionar para 80 do container. O menos v, ele é para mapear um volume. Ou seja, eu preciso pegar uma pasta que tem dentro do meu host e eu preciso colocar dentro do container. Porque aí tem coisa que precisa estar no meu host não só dentro do container. Daí, dessa forma que utiliza. Então, por exemplo, já temos a PHP ali, né? Então, a gente vai docker exec. Vamos exemplificar aqui com o menos menos d mesmo para poder ele executar o flag d flag d para poder, no caso, ficar em background e vou mapear a minha pasta de usuário para uma pasta que vai estar dentro desse container. Certo? Então, por exemplo, deixa eu pensar, João, dois pontos, homem, João. daí eu tenho que dizer qual que é o container PHP, dois pontos, 7.1 traçinha a parte. Só me lembrar aqui certinho. Vamos, está um pouco redo. Enfim. Enfim. Está dando errado. Vamos continuar. Oi? Ah, sim. Vamos ver mais. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Tirar o menos d no caso. É. Não é um... Enfim. Vamos para a frente que é melhor no caso. Docker Compose. Que é basicamente uma forma de você juntar os dockers, alguns containers docker, e você ter uma forma de orquestrar esses containers. Ok? Deixar tudo alinhado, certo? Você pode controlar um ou mais containers docker com esse docker compose. Até por isso que tem esse logo aí de um polvo com vários containers e seus tentáculos. Da mesma forma que o dockerfile, ele também tem uma série de instruções, né? Só que serve para fazer montar uma série de containers. Aqui a gente tem um exemplo de um dockerfile. isso daqui eu tive que diminuir um pouquinho, mas que é um docker composer, um arquivo do docker composer que é utilizado para um sistema de gerenciamento e atendimento chamado novo SGA, certo? Ele tem algumas coisas a menos do que eles precisam, mas basicamente é isso. Você tem lá, você diz qual que é a versão, você declara os serviços e diz qual o nome que você vai dar para criar esses serviços. Ali no caso onde está logo após os services, ali o novo SGA, por exemplo, eu poderia colocar SGA só se eu quisesse ou algum outro nome que fosse possível. Daí no image eu digo qual que é a imagem que a gente fez essa pesquisa, né? Da mesma situação. A questão do restart é quando ele acaba caindo com esse tal para ele poder voltar. O dependzone ele é interessante. Aqui é um sistema que ele utiliza o MySQL como banco de dados. Ele precisa que o MySQL esteja primeiramente iniciado para ele conseguir funcionar. Então, é só colocar ali no dependzone qual é o que você precisa que já esteja pronto. Entendeu? Então, no caso eu preciso que o container do MySQL DB que é o que está o nome está aqui esteja pronto, já esteja no caso iniciado. E assim as portas o mapeamento das portas um environment no caso ali é para poder criar as variáveis de ambiente que você pode informar ali no sistema. Além disso você consegue por exemplo colocar um arquivo de um MP file que é para você colocar todas as variáveis de ambiente num arquivo e só importar o arquivo ali. certo? Aí é um bom exemplo. Mas vamos colocar um pouquinho na mão na massa mas antes a gente precisa instalar o Docker Compose nessa máquina. Eu tenho que vir aqui aqui tem no caso as especificações de como fazer no caso a gente está usando o Linux são três comandos que tem que ser executados aqui tem que baixar aqui esse arquivo e depois logo abaixo já tem o outro comando que ele vai dar as permissões só esperar terminar de baixar baixou agora a permissão e a gente vai fazer o link desse arquivo com esse comando então se você tentar executar o Docker Compose agora ele vai existir aqui para poder utilizar Bom vamos só voltar lá para a apresentação Bom vamos montar um um composer simples de um container PHP com uma SQL que é mais ou menos o que estava lá no exemplo vou colocar nessa pasta aqui mesmo só vou remover aquele Docker file que ele não vai precisar mais Bom pegar a versão vamos dar um exemplo lembrar que tem questão da versão a gente pode a versão que a gente mais utiliza é a versão 2 mesmo a gente tem que declarar agora os serviços agora a gente tem que criar no caso um nome vamos supor que eu vou subir o PHP vai ser o nome do meu container eu vou colocar o image para dizer qual que é a imagem que eu vou subir então vai ser a PHP 2.7.1 Apache e daí eu vou dizer as portas que eu vou deixar disponível então eu vou mapear a porta 80 daqui para lá no servidor ok da mesma forma eu vou subir um container mais QL exatamente da mesma forma que tem ali eu vou até copiar aqui e colar certo e aqui em cima da mesma forma eu vou fazer aquilo ali depend zoom depend on mais QL para ele poder primeiro ter uma SQL start para daí subir o PHP bom como que eu faço para poder subir o container no caso doccompose doccompose up aí temos o menos D se eu quiser rodar em background por exemplo se eu colocar o menos D aqui bom temos um um erro ah sim no caso o problema está aqui no depend zone aqui no caso aqui ele está esperando um array não tinha uma SQL baixada então ele vai baixar para daí poder subir o mais QL para daí subir o PHP já baixou ele está extraindo pronto agora já existe só pegar aqui o IP certinho dessa máquina virtual aqui que é esta daqui ele já chegou lá naquele container por mais que está dando um erro de acesso coisa e tal ele fez o direcionamento correto certo ah mas João Paulo eu quero testar quero pesquisar questão dos containers dentro do do Docker Hub então você pode pesquisar aqui por exemplo PHP e dentro do PHP como eu falei não tem só um tipo de de container né que imagem que tem disponível para você colocar são várias de acordo com a sua necessidade de acordo com a sua necessidade no caso a gente trabalhou o que estava mexendo ali com a 7.1 a parte que é esta aqui vocês lembram que eu cheguei a comentar aqui por mais que você não veja o Docker File para toda imagem existe um Docker File então este aqui é um Docker File por exemplo daquela situação que a gente estava trabalhando deixa eu voltar aqui e você consegue encontrar de vários tipos de containers né até lá no trabalho a gente estava tendo um problema uma questão de algumas a gente estava levando algumas alguns aparelhos de Unify até por isso que eu dei um exemplo lá antes para alguns lugares que não estão dentro da nossa intranet e com isso eu fui atrás de encontrar esse dar uma olhada né porque as vezes encontra e tem controller tem um Unify controller para poder colocar lá são coisas que são imagens que você as vezes pensa assim cara não deve ter alguma coisa para poder me ajudar as vezes tem é só pesquisar ah mas não me adapta 100% você verifica os comandos precisa mais para poder funcionar entendeu são situações bom existe um site que é o Playoff Docker nele você consegue não precisa ter necessariamente uma uma VM para poder rodar entendeu tem uma forma mais simples de você conseguir trabalhar você consegue fazer alguns testes com ele certo então ele já abre aqui um terminal claro ele tem uma ele fica um pouco mais limitado sobre algumas situações mas para vocês fazerem testes assim dá para até tipo para poder aprender dá para até trabalhar com isso daí com o Playoff Docker aqui eu estou listando alguns cursos e sites para vocês poderem aprender Docker no caso esse curso é um curso bem bacana que tem da Udemy Docker fragmento essencial para desenvolvedores bem bacana esse aqui daí tem o site do mundo Docker que é um site bem bacana com conteúdo em português sobre Docker e também tem a documentação do Docker também que tem bastante para explicar direitinho sobre como funciona como vocês podem trabalhar com ele alguém tem alguma pergunta? pode falar é o seguinte você mostrou para instalar o PHP e o MySQL sim e o MySQL ele precisa de algumas coisas do Linux para rodar eu preciso sempre achar uma imagem da minha aplicação final ou eu poderia instalar de Linux e fazer ele rodar por exemplo assim eu instalar de Linux ou de um Debian ou de um Ubuntu e rodar o comando para instalar o MySQL ao invés de instalar o MySQL direto eu consigo instalar o mais primeiro só o sistema operacional e rodar coisas lá dentro ou sempre tem que procurar a imagem final daquele programa? você pode utilizar da forma que você preferir se você preferir eu quero pegar a imagem do Debian 8 por exemplo e fazer as alterações criar o Docker File para poder fazer tudo da forma que você quer você pode fazer tem formas só que tem uma comodidade de você pegar um container pronto para poder trabalhar com isso entende? fica mais simples para você trabalhar com o Docker tendo um container já não estou dizendo para você que tipo todos os containers que tem Docker Hub são bons os oficiais se é oficial dificilmente você vai fazer uma coisa tipo montar a partir de uma imagem de um sistema operacional um Debian Ubuntu o que seja a questão ali e vai ficar tão bom quanto ali é a imagem oficial do próprio sistema para aquilo então tudo depende do que você precisa se você quer fazer da forma quero instalar uma SQL aqui tudo certinho beleza você pode fazer as formas que você pode procurar uma imagem você tem um exemplo de como rodar comando eu vi que você mostrou lá o Debian File os comandos para rodar dentro eu coloco ali também sim no Docker File você coloca ali todos os comandos que você vai executar quando você vai executar o build ele vai gerar vai executar todos aqueles comandos e vai criar uma imagem com tudo que você solicitou entende então o run é como se estivesse rodando um comando no terminal entende então por isso que eu coloquei lá por exemplo from Ubuntu para pegar a imagem do Ubuntu run ls só para pegar aquela lista entende se vocês prestarem atenção deixa eu ver se eu consigo chegar lá naquela parte aqui ó quando ele rodou o ls ele já apresentou a lista dos diretórios ali desse container no caso se você for executar alguma outra coisa ele não vai necessariamente apresentar aqui ele vai apresentar a mesma situação na hora de fazer o build como se estivesse executando na máquina normal só que tem que tomar cuidado em algumas situações por exemplo quando você está precisa de alguma interação com o usuário você tem que verificar se aquele comando tem uma forma de fazer uma sem interação com o usuário por exemplo vamos supor o apt-get você tem uma forma de você colocar o flag y lá para daí colocar evitar que ele peça você quer baixar tem que tudo isso baixar você quer que ele já vai de uma forma silenciosa daí já evita algum problema então tem jeito mais alguma pergunta boa noite boa noite eu utilizo o docker o lara docker no ambiente de desenvolvimento na minha máquina foi a solução mais eficiente que eu achei de instalar a aplicação e recentemente nós tivemos um problema com o nosso sistema porque o ambiente o sistema de testes e o sistema de produção estava no mesmo servidor e isso acabava que sempre que andava um problema dava alguma coisa derrubava o servidor e caía a aplicação junto então nossa solução foi criar dois servidores separados de produção e de homologação de testes o que eu queria saber era o seguinte é viável fazer o servidor de produção e de homologação o sistema de produção e homologação na mesma máquina separados por uma máquina docker ele consegue fazer essa diferenciação de um ambiente a outro se der problema ele afeta a máquina local ou ele afeta o container que ele está armazenado e outra já atrelada a essa pergunta nós temos o sistema de front e de back vale a pena deixar o de front em um sistema dock e o de back em outro container e fazer no caso quatro containers dois de produção back-end front-end e dois de homologação back-end front-end na mesma máquina ele afeta não sei bom considerando uma máquina o ideal mesmo é que você tenha a sua dividida o que é o seu servidor que está o seu de produção e o servidor que está o de homologação isso daí é uma questão mais interna não é tanto a situação dele mesmo tudo depende mesmo se tiver talvez uma pane no próprio docker mesmo no como pode ser no processo principal do docker que está rodando ali que ele tem um processo que ele controla tudo querendo ou não e tipo assim questão de ter um container para front e um para back tudo depende o teu front por exemplo ele vai ter que comunicar de alguma forma com o back ele vai comunicar por API então façam dessa forma que é a forma mais bacana no caso por exemplo lá na lá na prefeitura a gente tem um tem um sistema que na verdade foi desenvolvido foi uma contratar ele é um software livre que foi contratado pelo instituto TIM para poder para como posso dizer para os municípios que quiserem implementar coisa e tal que é um aplicativo de zeladoria urbana inclusive se eu não me engano mais próximo daqui que atende acho que é São Bernardo do Campo é São Bernardo do Campo é o lugar mais próximo daqui que também tem esse aplicativo lá eles chamam de VCSBC o nome da plataforma chama Banzizup zeladoria urbana participativa eles tem essa divisão eles tem a divisão da API que é toda a questão do back end do sistema do front end que é toda a parte da parte web do sistema então tem toda tem essa divisão então é só mais questão dessa questão do sistema de homologação e de homologação e de produção que talvez é interessante manter em máquinas separadas até porque você faz uma alteração às vezes faz uma alteração que você sem querer executou um comando no container errado daí dá uma loucura então é melhor ter isso separado melhor mesmo mais alguém no caso boa noite no caso você estava mostrando na instalação do PHP é utilizado o container do PHP e o container do MySQL juntos porém e no caso dos módulos do PHP como ngx entre outros para tratamento de imagem ou mesmo curl entre outros vou dar um exemplo aqui quando eu falei sobre o Dockerfile deixa eu achar ele aqui está vendo esse arquivo lá em cima lá em cima é porque está com um gif aqui mas se você olhar lá em cima ele está se baseando com uma imagem do PHP e a partir disso eu instalo o que falta nessa imagem fazendo um comando normal por exemplo do 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 de apt-get e depois eu configuro tem um comando de configuração do docker entende é eu não é melhor como em introdutória coisa e tal eu não me aprofundei muito foi uma coisa bem assim superficial para mostrar o que dá para fazer docker no caso então tipo você pode criar um dockerfile a partir daquela imagem do PHP por exemplo e instalar o que falta naquela imagem para você entende para rodar a aplicação que você precisa entendi mais alguma pergunta? beleza como eu falei para vocês eu ia deixar o link da palestra então aí está o link o bit.ly barra docker cb ou se vocês quiserem ler o carecode agora aproveitem para ficar mais fácil beleza basicamente é isso muito obrigado então